E olha, a chuva forte ontem em Presidente Prudente causou problemas também na escola estadual o professor Miguel Omar Barreto. A gente recebeu alguns vídeos pelo WhatsApp, dá só uma olhada, viu? Os vídeos mostram o vazamento de água na cozinha da escola, onde é preparada a merenda dos alunos. Foi necessário, inclusive, colocar sacos plásticos e bacias para conter as goteiras. Segundo alunos da escola, o problema foi causado pelos galhos de uma árvore que atingiu o telhado. O detalhe é o seguinte, pessoal, essa árvore que atingiu o telhado já foi há mais de dois meses que a situação está assim. É um absurdo, né? A gente entrou em contato com a Secretaria de Meio Ambiente de Prudente, que disse que ainda hoje à tarde vai enviar uma equipe do orto para retirada dos galhos que causaram o problema. A gente também entrou em contato com a Secretaria de Estado da Educação, mas até agora a gente não teve um retorno sobre isso, não, viu? No comecinho do jornal falei sobre aquela escola em Presidente Prudente, aquela escola estadual que foi impactada por conta da chuva. Me dá as imagens novamente. Imagens que foram enviadas por um telespectador mostrando goteiras, principalmente na cozinha onde é preparada a merenda. Isso começou há mais ou menos dois meses por conta da queda de uma árvore que a Prefeitura de Prudente falou que vai retirar ainda hoje. Faltava, então, o retorno da Secretaria de Educação. A diretoria de ensino de Prudente acabou de mandar a resposta para a gente, falando que já está em fase de contratação uma empresa que vai executar o serviço de reforma. Essa obra vai custar cerca de R$ 14 mil. A Secretaria falou que as aulas na unidade não foram afetadas. Ou seja, com essa nota só confirma que realmente o problema já estava se arrastando há algumas semanas e, claro, era algo que poderia ter sido evitado se tivesse um pouco mais de agilidade nesse caso.